OUÇO DEUS Ouço Deus no cantar matinais dos pardais Ouço Deus no lamento de pobres mortais Vejo Deus nas estrelas perenes de luz Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus no suave perfume da flor Vejo Deus no adeus companheiro da dor Sinto Deus na saudade que evoca lembrança Sinto Deus no morrer de febris esperanças Sinto Deus na tristeza de ver-te partir Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios Vejo Deus no furor de ciclones bravio Sinto Deus no cantar matinais dos pardais Ouço Deus no lamento de pobres mortais Sinto Deus no cantar matinais dos pardais Sinto Deus no cantar matinais dos pardais Sinto Deus no cantar matinais dos pardais